Música Está em cartaz em João Pessoa a exposição de arte naif da artista plástica Annaly Suchoa. E a repórter Fernanda Lacerda esteve lá e conversou com ela sobre suas obras. Música Estamos em João Pessoa, mas essa colorida que vocês estão vendo aí foi retratada pelas mãos habilidosas da artista plástica Annaly Suchoa. Ana, conta pra gente como foi que isso começou. Eu comecei na casca do cajá esculpindo até assim, porque foi um incentivo de uma casca que me deram de presente. E como eu gosto muito de artesanato, na época eu fazia muito artesanato com madeiras e tal. E eu comecei a esculpir na casca do cajá. Nesse período eu tive um sonho que eu estava pintando numa exposição que no meu sonho era Paris. Só que eu não via o que eu pintava. Não conseguia ver. E fiquei um ano, tipo assim, matutando o que eu pintava. A partir daí eu comecei a ter interesse por pintura. Então vamos mostrar aqui pro pessoal de casa as pinturas da Annaly Suchoa. Música Uma característica marcante do Naif, é o uso de cores fortes, né? Fala pra gente um pouco sobre isso. É, normalmente todo artista naif, é o primitivo, né? Eles usam a cor forte, a cor real. Não tem mistura, não tem sombreado, não tem profundidade. É tanto que tanto eu posso fazer. Uma imagem grande aqui, como pequena aqui, não tem essas formas. Eu tenho liberdade de colocar o sol roxinho, posso colocar o sol vermelho, laranja, amarelo. Música Normalmente quem viaja traz de lembrança sempre fotos maravilhosas dos lugares por onde passou. A Annaly Se trouxe pinturas. Ana, conta pra gente as características especiais dessa obra. Assim, quando eu cheguei no Egito e vi as imagens, até numa casa que vendia tapetes. Mas isso aqui é a terra dos núbios, lá bem pertinho do Egito, né? Perto de lá. Música As brincadeiras populares invadem as telas da Annaly Se. E as telas invadem as brincadeiras das crianças. Annaly Se, conta pra gente sobre esse jogo maravilhoso que você inventou aqui. É, é um jogo de memória. Então eu aproveitei as imagens que eu tinha, já porque eu usava nas caixinhas, tipo porta-joias. E aproveitando pra usar pra a própria criança também, não ficar só com caixinha, mas poder brincar e meu trabalho ser até mais divulgado. As crianças diferenciar um bom e meu boi. Partes da tela, essas são partes da tela. Ana, e além do jogo da memória, tem mais algum jogo que você está desenvolvendo? É, eu tenho, estou desenvolvendo o quebra-cabeça, que eu espero que esse ano eu consiga já colocar pras pessoas, até os adultos também, trabalhar um pouco e conhecer a arte na IFE de uma forma diferente quando se conhece nas telas. As telas provavelmente são um pouco mais caras e isso aqui tem um preço até mais acessível. Para comemorar seus 10 anos de carreira, Annalise produziu um livro com algumas das suas obras. Ana, é difícil colocar 10 anos de história em um livro? É, porque nesse livro tem uma base de 100, 100 imagens mais ou menos, 120, não chega a tudo isso. Então, 10 anos eu produzi muito mais, né? E realmente deu um pouco de trabalho, né? Porque são muitas imagens, muitas telas e cada uma que eu queria botar todas, mas não tinha como, né? E isso aqui foi um sonho, porque há uns 2, 3 anos atrás era o meu sonho ter um catálogo. Porque disse que o artista não pode morrer sem ter um catálogo, né? Então, eu queria, né? Eu sou meio pretensiosa, eu queria antes de morrer, ou antes de completar 20 anos, eu lançar esse livro. E eu fiquei muito feliz. Então, o livro é doado e eu tenho como obrigação doar aos colégios da rede estadual, às universidades também. A instituição que estiver interessada em adquirir o livro para a sua biblioteca pode entrar em contato com você através do quê? Pelo meu e-mail. O meu e-mail é analiceuxoa.com.br Me escreve e eu mando. Depois do intervalo tem mais diversidade aqui na sua TV Itararé. Não sai daí. Tchau, tchau.